Vou conversar agora com o diretor do Hospital de Guaraciaba do Norte, o enfermeiro Zé Mário. Bom dia. Oi, bom dia, Júnior. Tudo bem? O Hospital de Maternidade São José. Pois é. O que nós falamos aqui no programa foi o seguinte, segunda-feira, dia 4, o vereador Claudio Lopes denunciou na Câmara de Vereadores, ele fez duas denúncias ao mesmo tempo, disse que o Hospital de Guaraciaba está faltando produtos higiênicos para a higiene pessoal dos pacientes. Diz que um senhor de idade teria necessitado de limpeza e a filha deste senhor levou ao conhecimento do vereador que a higiene pessoal do paciente teria sido feita com as próprias meias após ele ter utilizado o banheiro. A outra denúncia que ele fez foi com relação a uma mulher que teria feito o parto aí no hospital e após o parto ela teria ficado dois dias. Nós achamos um absurdo e o senhor como enfermeiro sabe também, porque a pessoa quando recebe alta imediatamente tem que sair logo do local do hospital exatamente por risco de infecção. E foi isso que nós falamos, achamos um absurdo. E o que o hospital tem a dizer para a população, ô diretor? Júnior, primeiramente queria saudar você e seus ouvintes, seu programa. Inclusive eu também, sempre que possível, sempre sou um ouvinte, né? Gosto muito do programa, porque desde que eu vejo, né? Sua dedicação à verdade. E com isso a gente veio aqui para esclarecer. A gente não tem nada a esconder com relação aos atendimentos, o tratamento aqui no hospital. Inclusive quando eu ouvi, né? Eu liguei aqui para a minha funcionária, a nossa funcionária aqui do hospital, que é responsável pela questão dos materiais de limpeza. E ela também fica responsável diretamente pelos funcionários que fazem a questão da limpeza do hospital, né? Limpeza, cozinha. Tem a minha funcionária. E eu perguntei a ela o que tinha acontecido, se tinha faltado algum tipo de material. Nem tinha dito que tinha ouvido no seu programa, que eu queria logo ouvir dela para ver se tinha faltado alguma coisa. Porque aí não tinha chegado nenhuma reclamação, nem uma reclamação diretamente para a direção. E eu sempre peço que quando tiver algum tipo de reclamação, pode nos procurar a direção. A gente está aqui justamente para solucionar qualquer tipo de problema, tiver alguma reclamação, a gente está aqui à disposição. Estou diretamente no hospital de segunda a sexta, manhã e tarde. E nos outros horários, a gente trabalha em hospital, é 24 horas. Principalmente quem trabalha em direção, na parte administrativa, que como o nosso hospital e todos os hospitais funcionam 24 horas, sempre pode acontecer algum problema. E quando tem algum problema, a gente tem que procurar resolver. O telefone é 24 horas, é disponível, não tem nenhum... Eu não atendo, às vezes a gente está fora de ar, quando eu vejo a mensagem eu retorno, mas não deixo ninguém sem uma explicação e sem procurar resolver o problema. E com isso eu perguntei a ela se tinha faltado algum material. Ela disse que recentemente, no decorrer desse período, inclusive não faltou material de jeito nenhum. Desde quando eu estou aqui na faixa administrativa, de janeiro do ano passado até esse momento, a gente sempre procura manter todos os itens necessários à assistência aos nossos pacientes. Até naquele período de loucura, né, do Covid, que a gente teve um problema sério com aquela questão de oxigênio e medicações, graças a Deus a gente sempre manteve, né, fizemos da... Como na linguagem popular, fizemos da estripa coração, mas sempre mantivemos a assistência aos nossos pacientes da melhor forma possível. E eu lhe digo, não faço. É ideal, né, eu não sei qual foi a circunstância, eu até pedi a ela pra deixar os funcionários sempre atentos que fazem essa reposição, pra prestar sempre atenção nas enfermarias, nos setores, onde nós temos pacientes, onde temos pessoas que usam os materiais de higiene pessoal. E sempre a gente mantém. Nesse período, né, que foi citado agora, não faltou. E nem outros períodos. Desde quando eu entrei. O diretor, enfermeiro do doutor José Mário, quer dizer então que o vereador está equivocado lá, não é? É, eu não sei qual foi a mensagem que chegou pra ele, a reclamação, né, mas eu acredito que com o impulso da notícia ele tenha se pronunciado lá na Câmara, né, e tenha dito isso de acordo com o relato, né, que tenha chegado pra ele. Inclusive, eu sempre presto a eles, quando tiver qualquer situação, nos procure. Pergunte primeiro, que às vezes saem histórias que não são verdadeiras, né, e chegam nos ouvidos, e às vezes as pessoas só replicam, né, o que chega, e a maioria das vezes não é verdade. Muito bem, me diga uma coisa, com relação à mulher que teria acabado de ganhar neném, e era pra ter recebido alto, passou dois dias também, esperando uma ambulância pra ser levada pra casa. Também não chegou pra mim essa reclamação, é como eu lhe digo, Júnior. Nenhuma das duas situações chegaram pra mim aqui na direção, né. Nós tivemos um caso recente que o paciente permaneceu um período após a automédica, né, que automédica é uma coisa, a gente tem que lembrar, a gente trata aqui do hospital não só da parte somática, da parte física, a gente tem a parte mental também. A única situação que a nossa assistente social, né, que trabalha muito bem nessa área, que é a doutora Camila, ela me passou de uma situação, de um paciente, né, eu não posso citar o nome, devido a questão ética e o respeito ao paciente, nós tivemos um paciente que tentou suicídio, e em Guaraciaba não tinha ninguém da família. Aí foi entrado em contato com a família, né, pra vir e só ia chegar no dia seguinte após a alta. Então ela ficou numa internação que a gente chama internamento social. O médico deu alta, mas ela ficou na unidade, internamento social, até chegar alguém da família, porque a gente não pode ter irresponsável de deixar uma paciente dessa solta, numa situação vulnerável, né, mentalmente, psicologicamente, e ter um problema mais sério aí nessas situações. Também não chegou essa história pra mim, não chegou nenhuma reclamação com relação à questão do paciente que recebeu alta e não tinha ambulância, né, porque nós temos disponível, sempre temos aqui, quando pacientes que às vezes estão de alta, que não necessitam de ambulância, a gente tá até outro carro da secretaria pra ir deixar, quando tem necessidade, mas o único caso que nós tivemos, que essa paciente recebeu a alta médica, mas não recebeu a alta social. Aí ela teve que ficar até no dia seguinte, quando chegou os familiares, aí a assistência social liberou essa paciente. Nesse caso, diretor, o senhor diz que o vereador tá mentindo quando fez essas denúncias na Câmara, segunda-feira? Na verdade, eu não sei como é que chegou a mensagem pra ele. Eu não posso dizer que ele mentiu intencionalmente. Pode ter chegado alguma história pra ele e, como eu lhe disse, ele replicou a história, né, não averigou. Eu acho que a gente tem que averiguar primeiro se os fatos ocorreram pra gente poder transmitir uma mensagem. E, infelizmente, nós da saúde, eu falo porque eu não trabalho em Guaracela, eu trabalho em outros municípios também, a gente muitas vezes, Júnior, é vítima de pessoas mal intencionadas, né, pessoas que tentam derrubar o serviço. E isso, Júnior, até desmotiva. Você me conhece, né, a gente já se conhece há muito tempo, você sabe como é que é a nossa índole, né, como é que é o nosso comportamento. Somos vizinhos, né? Somos vizinhos. Eu não tenho esse comportamento de andar mentindo, eu não tenho comportamento. Sempre que eu tenho qualquer situação, eu averigo primeiro antes de falar. Aqui no programa, nós falamos porque saiu de público na transmissão ao vivo da Câmara. Eu apenas falei, olha, ontem na tribuna da Câmara, achei absurdo o que aconteceu. E, por coincidência, o senhor estava me ouvindo, né? Eu achei absurdo o que aconteceu quando o vereador, Dr. Cláudio, denunciou essa situação no hospital de Guaraciaba do Norte. Então, eu apenas contei e eu disse, não, a gente tem que ouvir o outro lado. Que é um absurdo. É um absurdo. Agora, o pessoal reclama muito também da reforma do hospital. Existe alguma previsão? Porque diz que está se alongando muito, se prolongando muito e não termina. Júnior, a gente, quando eu cheguei aqui, no ano passado, nós tínhamos, já tinha sido feito, duas partes da área externa, né, e estavam num bloco, era o último bloco, né, são três blocos do hospital e estavam no último bloco. É uma reforma que ela é um pouco demorada, devido à questão de você ter que ir adequando, né? Você não pode, não tinha como a gente liberar o hospital, não, o hospital não foi liberado total, para ser feita a reforma sem ninguém na unidade. Então, foi feito por etapas. Eu acho que esse, pelo menos é o que o construtor, o tempo me passava, porque ele tinha que ir colocando os funcionários para trabalhar, de acordo com que os setores fossem disponíveis para ele trabalhar. E centro e reforma, quando você pensa que tem uma, resolve uma situação, aparece outra, né, não é diferente de uma construção, que você já planeja, tem como você resolver de imediato. A gente ia pela casa da gente, às vezes a gente calcula, em tempo ali, uma situação que você acha que resolve numa semana, e gasta um X, né, X, aí quando você é no final da reforma, você gasta três vezes o tempo, e às vezes três vezes o X que você imaginava que ia gastar. Do mesmo jeito aqui na unidade. E a gente enfrentou esse período de pandemia, e isso dificulta muito também, né, a gente teve que muitas vezes diminuir o serviço aqui da construtora, devido à questão da própria pandemia, né, a gente teve que fazer essas adequações, infelizmente, mas a gente sempre está cobrando a ele, né, inclusive ele está finalizando o último bloco, tem uns detalhes para ser feito, né, mas a gente sempre está cobrando, né, e eu espero que seja o quanto antes, né, ele não me deu ainda um prazo, né, é definido, né, de período, estou aguardando ele vir nessa semana para ele me passar alguma coisa. Qualquer novidade eu já lhe passo. Posso até... Está demorando muito, né, já faz... Eu sei, eu sei. Eu estou na gestão anterior do prefeito, e ainda está passando por essa, e o povo está reclamando. Diretor, doutor Demário, muito obrigado. É, Júnior, Júnior, do jeito que o povo está doido que termine a reforma, nós, a parte administrativa, e a gestão também, o doutor Adair, eu todo dia, quase todos os dias, ele me liga, sabe, o construtor já falou alguma coisa, a gente está ansioso também para terminar, porque isso aqui não é bom para ninguém, nem para a gente que administra, né, porque a gente aperta alguns setores para poder disponibilizar outros para a reforma, e nem para a população, a gente está... A gente vê que a população está ansiosa para terminar, nós também estamos. Obrigado. Obrigado, doutor Zé Mário, pela resposta, a gente está fazendo apenas o trabalho da gente, eu acho que fica incompleta a informação se a gente não procura o outro lado, e nós vamos ficar atentos aos acontecimentos e à população. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Júnior, e parabenizar o seu trabalho, né, já lhe acompanho, não é de hoje, somos vizinhos, mas a gente tem que realmente falar quando o trabalho é um trabalho sério, e eu gosto muito do seu trabalho, no entanto que eu sou até ouvinte, né, do seu programa, eu sei que possível tem que ouvir o seu programa, que eu gosto muito de você, como vizinho, como pessoa e como radialista, e estamos à disposição. Quando tiver qualquer dúvida, qualquer situação, estamos aqui à disposição, 24 horas, precisando, estamos à disposição para qualquer esclarecimento. E também deixo sempre aberto aos vereadores, né, já, isso eu já falei até pessoalmente com eles, que eu estou à disposição para qualquer esclarecimento com relação às situações que levam, né, que as pessoas levam para eles, tá bom? Obrigado, gente, é do Estado. Obrigado.